E nós já começamos o BG desta sexta-feira com uma informação importante para os moradores de Laguna. O governador do estado, Carlos Moisés da Silva, assinou nesta semana a ordem de serviço para a construção da Ponte do Pontal. A estrutura vai interligar a região da Ponta da Barra ao Mar Grosso. Moradores e turistas de Laguna que querem ir da região da Ponta da Barra ao Mar Grosso só conseguem fazer isso hoje por meio da balsa. A travessia é cara. Ida e volta dá R$ 44,00. A balsa é um atraso. A gente vem, tipo, numa consulta, como foi o caso. Nunca chega no horário. Ou tu sai muito mais cedo de casa do que o horário da consulta marcada, ou tu sempre chega atrasada. Mas a realidade pode começar a mudar em breve. É que o governador Carlos Moisés da Silva assinou a autorização para o edital de licitação da construção da Ponte do Pontal. Com certeza vai ajudar bastante o pessoal que precisa do acesso aqui para trabalho e para veranear também. Além da demora, o custo também. Precisa ir e voltar, pagar quase R$ 20,00 por carro. Então seria bem interessante. A ponte vai ligar a região do Farol de Santa Marta e Ponta da Barra ao Magalhães e Mar Grosso. Pelo projeto, a estrutura vai ter 764 metros de comprimento e 65 metros de altura no ponto máximo. Vão ser quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. A ponte também vai ter ciclovia e passarela para pedestres. A obra conta ainda com interseções com as vias que já existem, além de um prolongamento da SC100. A previsão a partir de agora é que a escolha da empresa aconteça em até três meses. Isso, claro, se não houver contestação judicial. A expectativa é de que a estrutura seja construída em até dois anos e meio. Meu lado como comerciante, na verdade, ela vai ser, no princípio da construção da ponte, vai ser tranquilo, né? Porque vai aumentar o fluxo de carro, o pessoal que vai vir para olhar a obra da ponte, até mesmo a empresa, né? Que vai fazer o serviço de prestação aqui. Mas eu acredito que depois que a ponte for construída, o comércio aqui nessa região, principalmente aqui nesse ponto, já será inviável. Essa é mais uma etapa da obra, já que o projeto custou pouco mais de dois milhões de reais. Também teve uma audiência pública para discutir o assunto com a comunidade. E o que todos esperam agora, é claro, é que essa obra tão importante saia definitivamente do papel. Que é bom, né? Bom para a laguna investir para o outro lado da barra, da ponta. É bem importante, né? É bem importante, né?